Oi gente, boa noite. Tô passando aqui pra falar, né, que vocês viram que eu fui lá na cidade da mãe da Rosana Moreno. Fui tratada muito bem, fiz os vídeos lá que eu precisava fazer. Gente, alguém precisava mostrar a verdade pras pessoas acreditarem, porque na Rosana Moreno, no pedido de socorro dela, às vezes as pessoas não estavam acreditando. Eu acho que agora as pessoas vão acreditar mais, entendeu? Eu fui lá, eu vi com meus próprios olhos aí de coruja, é uma brincadeira com meus próprios olhos de coruja. Eu fui lá fazer um papel sério, tipo um papel jornalístico, entendeu? Como tipo uma repórter, eu fui lá, uma repórter investigativa, eu fui lá investigar, sim, investiguei, comprovei. A irmã da Rosana Moreno tá precisando de ajuda, sim, entendeu? Era bom se aparecesse um médico aí, ou se aparecesse alguém aí que pudesse patrocinar, entendeu? Pelo menos uma vez no mês, a consulta da Nalva, que a Nalva precisa... Gente, eu fiquei apaixonada por a Nalva, porque ela com aquela perna, ela cuida da casa dela, ela cuida das roupas da casa dela, que ela falou que ela mesmo gosta de lavar, entendeu? É uma casa simples, mais limpa. Ela falou que ela tem que tomar remédio pra dor de 4 em 4 horas, porque senão ela não aguenta, entendeu? E por aí você vê, é uma pessoa alegre ainda. Ela falou que ela quer sarar a perna, porque ela quer pular, ela quer jogar bola com os netos dela. Ela explicou lá, foi um vídeo muito bem explicado, ela explicou lá a situação dela, por que que ela quis ficar com os netos dela. É amor de vó, é cuidado de vó, entendeu? Então, eu respeitei a opinião dela, eu respeitei o gesto dela. Aí, graças a Deus, que os comentários da live, dos meus vídeos, foi praticamente 90% favorável a mim, a Rosana, as pessoas me dando os parabéns. Mas aí, entra aqueles que querem entrar pra ofender. Ah, faxineira, o que você foi fazer lá? Fui lá fazer um papel que muitos aí que é doutorado, os facultados não foram. Entendeu? E o meu papel foi muito bem visto aí pelos seguidores. Quem não era seguidor, entrou aí. Outra coisa, não estou mendigando inscritos. Se os inscritos vierem, nossa, vai ser de bom tamanho, vai ser bem recebido e vai ser amado, igual todos que são os meus inscritos, entendeu? A faxineira foi lá mostrar, sim, o que muitos aí que é facultados, doutorados não foram, né? Que poderia ter ido, né? E não foi. Eu descobri que ela morava aqui perto, eu fui. Arrecadei doação aqui, arrecadei na farmácia aqui, Rede Nova, com meus colegas, com a amiga minha que trabalha lá. Levei alguns remédios pra curativo, mas isso aí não dura nem quatro dias, né? Porque ela faz curativo e ela usa muita faixa, essas coisas. Gases, gase, ela usa muito. Espaladrapo. Eu levei uma cesta básica. Eu fui fazer meu serviço social que eu não sei, eu já falei aí nos vídeos anteriores, que eu não sei o que que eu tenho. Eu sou faxineira. Não tem dinheiro nenhum, gente. Mas sempre tá alguém batendo no meu portão e eu ajudo como sempre. Eu vou ver se eu entrevisto uma amiga minha. O nome dela é... Aí fugiu da mente agora. Mas até o final do vídeo eu vou lembrar e eu sempre tô ajudando ela com meu serviço social. Ajudo grávidas aí com meu serviço social. Eu vou em cima mesmo. Quando eu tenho que ajudar, eu vou. Se tem que resolver alguma coisa na justiça, eu vou. Entendeu? Só precisar de mim pra alguma coisa e estiver no meu alcance, eu vou ajudar sim. Eu não fui lá pra ganhar visualizações. Eu não fui lá pra ganhar escritos. Mas se vier, beleza. Eu fui lá só pra provar, pra mostrar aí que a pessoa realmente precisa de ajuda. Aí falaram assim, Ah, você tem que ter medo de algumas youtubers aí. Não, gente. Eu não preciso ter medo de nenhum youtuber. Porque eu não fui fazer nada do mal. Eu não citei nome de ninguém. Entendeu? De ninguém. Olha lá, abre os meus vídeos lá e vê se eu citei o nome de alguém. Então, eu não fui lá fazer nenhum mal pra nenhuma youtuber, pra ninguém, não. Eu fui lá fazer meu papel de cidadã brasileira com pouco que eu tenho e fui fazer o vídeo investigativo e investigar se era verdade. E é verdade sim. Gente, é verdade. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é rosifranco.pky123 arroba gmail rosifranco, tudo minúsculo. pky123 arroba gmail. Pode entrar aí no meu e-mail, né? Se alguém quiser fazer uma doação. Pode ser de 5, 10, 20, seja lá o que for. Outra coisa. Falaram aí que eu tô com inveja de não sei o quê. Eu não tô com inveja de ninguém. Gente, eu tenho minha casinha simples, organizada. Eu tenho de tudo. Uma amiga aí me defendeu. Muito obrigada por ter me defendido. Não tô lembrando o nome. Mas falou que eu tenho a minha casa arrumadinha. Eu tenho a minha própria casa. Não falta nada na minha casa. Graças a Deus. Que Deus não deixe faltar. Que do meu pouco eu possa sempre estar ajudando o próximo. Eu tenho o meu carrinho na garagem. Eu tenho a minha moto na garagem. Entendeu? Não sei pilotar. Vou tirar a carteira, sim. Assim que eu terminar o meu tratamento dentário, eu já falei, eu vou entrar na autoescola. Vou descansar junho e julho, tipo, financeiramente. E em setembro eu vou entrar na autoescola. E sempre que eu puder, eu vou ajudar, sim. Porque eu sou faxineira, eu não posso ajudar o próximo. Às vezes eu ajudo mais do que aí quem tem dinheiro. Entendeu? Alguns doutorados e facultados aí. Mas eu tenho certeza que tem alguns doutorados e facultados aí que tem um bom coração, que vão entrar em contato comigo ou com a Rosana Moreno e vai ajudar, entendeu? Então, gente, eu não fui lá pra, tipo, igual estão aí alguns. São pouquíssimos, mas estão falando que eu fui lá pra me aparecer. Não fui lá pra me aparecer, não. Mas eu fui lá mostrar a minha beleza, né? Que vocês viram que eu fui lá linda e bela. Fui muito arrumada e fui muito bem recebida, entendeu? Então, eu não fui lá pra me aparecer da forma que vocês estão aí pensando. Mas eu fui lá bem bonitinha, bem arrumadinha. Tirei até uma foto antes e postei aí no Instagram e na minha comunidade. Mas eu não fui lá pra aparecer, não. Eu fui lá pra ajudar. E tenho certeza que depois desse vídeo que eu fui lá, que foi muito bem, a irmã da Ednalva. Um beijo, Ednalva. Não cheguei a te conhecer. Você acha que você não mora, né, lá em Poço da Mata. Falou que eu falei igual a repórter. Ai, bem que eu queria. Quem sabe um dia, né, eu volto a estudar, né, e quem sabe aí eu seja alguma repórter, né, investigativa. Que minha mãe falou que... Minha mãe já falou pra mim que eu sirvo pra ser repórter, investigativa. Minha mãe falou que eu sirvo pra ser detetive, porque quando eu quero descobrir uma coisa, eu vou fundo. Então, eu fui lá, descobri a verdade. A irmã da Rosana precisa de ajuda, sim. Quem quiser ajudar, pode ajudar. E outra coisa, eu não falei de nenhum YouTube. Da pessoa que eu citei lá, no vídeo lá, que eu perguntei à Návua o que ela sentia sobre a pessoa, foi uma pessoa da cidade dela, que fez um vídeo e jogou aí nas redes sociais, entendeu? Foi essa a única pergunta que eu fiz pra Návua, o que a Návua achava dessa pessoa aí, entendeu? Que trabalha até no posto, acho que trabalha até no posto lá de saúde. Não tenho certeza, não vou falar, né, porque eu não sei, mas alguém filmou a Návua e os dois netos dela e a mãe da Návua na porta da casa da mãe da Návua. Então, a pessoa que eu perguntei sobre o que a Návua achava, era dessa pessoa aí que jogou nas redes sociais. Não preciso ter medo de nenhuma YouTuber, porque eu não tenho picuinha com nenhuma YouTuber. Graças a Deus, eu não tenho e não quero ter. E em nome de Jesus, não terei. Hoje eu não fui na igreja, porque eu estava com a dor de cabeça. Não fui, de vez em quando eu tenho essas dores de cabeça. É mais por causa do lado emocional. Eu fiquei em casa, tá bom? Então, gente, não estou me importando com os pequenos comentários aí maldosos, porque a maioria, graças a Deus, deu parabéns pra mim. Me incentivou, entendeu? A fazer mais projetos sociais. Eu já faço. Então, se Deus me permitir, eu vou fazer, mesmo que sejam aqueles trabalhos pequenos, de ajuda, eu sentir, tipo, mais com vontade de poder ajudar. Então, eu vou fazer uma entrevista aí, se minha amiga permitir, é Isaura. Então, se a Isaura permitir, eu vou fazer uma entrevista com ela, porque ela sabe que eu sempre, né, ajudei ela aí de alguma forma. Faço campanha aí, quando ela está no aperto, precisando. Então, ela deve estar assistindo esse vídeo. Se ela puder entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ela entra, que qualquer coisa, eu vou na casa dela e vou entrevistar ela, mostrando também pra vocês que não é a primeira vez que eu faço o meu trabalho social. Tô sempre fazendo o meu trabalho social. É igual eu falei, eu não recebo nada ainda pelo YouTube e tô esperando uma hora, Deus, né? Eu já fui monetizada, como eu já falei. Tô esperando, né, o momento que chegue uma cartinha pra mim. E uma hora, Deus vai enviar, né, essa cartinha. Sou faxineira, sim, com muito orgulho. Tudo que eu tenho aqui na minha casa é com o trabalho meu e do meu esposo. Tudo que eu consigo é com o meu trabalho. A única coisa que eu ganhei de presente aí, de uma seguidora, foi o meu guarda-roupa, meu jogo de quarto lá, lindo e maravilhoso, que eu agradeço a ela todos os dias. Não cito o nome dela, mas ela sabe que é ela, entendeu? Então, voltando aí o caso da Rosana Moreno. Então, quem quiser, gente, ajudar, pode ajudar, que não é mentira. É verdade. Eu fui lá e comprovei. Eu não sou mulher de mentira, entendeu? Eu não preciso ter medo de ninguém. Eu vou lá no Ministério Público, não amanhã, porque amanhã, segunda-feira, é bem corrida aqui em casa, mas na terça-feira ou quarta-feira eu vou tirar umas dúvidas com a minha patroa, que é advogada, e vou até o fórum lá no Ministério Público, saber se a mãe da Rosana e a Nalva pode entrar aqui na justiça contra o Estado ou a Prefeitura, não sei, lá da Bahia, para que ela consiga um médico pelo SUS. Mas, por enquanto, né, se aparecer algum filho de Deus aí que puder, pelo menos uma vez no mês aí, ajudar a Nalva ir num médico particular, né, para ver o processo aí dela da perna, que parece que a Rosana me falou que está pior. Ela viu o vídeo, parece que está pior do que da última vez, mas Deus vai entrar com providências, vai colocar pessoas aí que queiram ajudar. Vou deixar o meu Instagram, não, meu Instagram não. Pode me chamar lá no Instagram, rosefrancoaraújo, no privado, que eu responderei. Também tem o Facebook, rosefrancoaraújo, pode me chamar no privado. E tem o meu e-mail, que é rosefranco, tudo minúsculo, pky123, arroba, gmail. Podem me chamar, entendeu? Então, eu não preciso ter medo de ninguém. E a faxineira foi lá, porque ninguém foi. E a faxineira teve coragem de ir. Então, eu tenho orgulho disso. Eu não preciso ter vergonha da minha profissão. Então, eu tenho orgulho, entendeu? E talvez isso aí me chamaram de invejosa. Talvez as pessoas aí que me chamaram de invejosa tenham até a inveja de mim, né? Por ser faxineira e ter algumas atitudes que muitos aí que poderia ter, não têm. Então, gente, é só um esclarecimento, deixando bem claro que os vídeos que eu postei da irmã da Rosana Moreno é verídico. É tudo verdade, entendeu? Então, não podemos ficar aí trepudiando em cima de doença de ninguém, porque a gente não sabe, né? Hoje eu estou bem, ó, pra você ver. Ontem eu estava bem, hoje eu estou com dor de cabeça. Então, a gente não sabe nem o dia de amanhã, né? Hoje nós podemos estar aí bem com saúde, e amanhã nós podemos não estar. E outra coisa, como eu já falei, a vida é um sopro. Hoje você está vivo e amanhã você não pode, talvez você não esteja. Então, o que você pode fazer hoje pra ajudar alguém, não deixe pra amanhã. Então, tá bom, gente. É só um desabafo aí, falando um pouco lá da Rosana Moreno, da irmã da Rosana Moreno. Um beijo aí, ó, pra você, Nava. Um beijo aí pra Dona Maria. Eu sempre esqueço o nome dela. Não é Maria Helena, não. Mas um beijo aí, Dona Maria. Um beijo aí, Rosana, na sua caminhada. Tomara que você consiga aí, agora, alcançar, né, o seu objetivo de ajudar a sua irmã, que apareça alguém aí pra ajudar, porque agora tem prova, tem vídeos, tem quem foi lá ver, gente. Eu não sou de mentira, entendeu? Tudo que eu falo no meu canal é verdade, entendeu? Eu não preciso mentir. Igual eu já falei, eu não camuflo nada da minha vida, eu mostro a minha vida como ela é. Quando eu abri o meu canal, eu abri o meu canal, falei que eu era faxineira. Eu podia falar que eu era qualquer outra coisa, mas eu abri o meu canal falando que eu era faxineira, sim. Algumas pessoas têm preconceito, outras têm orgulho, né, da minha profissão. Olha a minha mão aí, ó, cheia de calos. Mas não falta nada na minha casa, não falta nada pros meus filhos e do pouco que eu tenho, eu tiro pro próximo. Então tá, gente, ó, um beijo, boa noite. Vou esquentar a janta aqui pro meu esposo e pros meus filhos que vão chegar da igreja. Então a gente deve fazer o bem sem olhar quem, tá bom? Boa noite, um beijo no coração pra todo mundo, porque Deus está no meu coração e Deus está no seu coração. Igual eu falei ontem, eu nunca vi numa rede social pedir uma bala pra mim, mas eu vim ontem nas redes sociais pedir ajuda pra a irmã da Rosana Moreno porque eu vi que precisa, entendeu? Então quem puder ajudar aí, puder entrar em contato comigo pelo e-mail rosefranco, tudo minúsculo, pky, esquecido, arroba, é rosefranco, 123, arroba, gmail, tá bom? .com rosefranco, tudo minúsculo, pky123, arroba, gmail, .com Tá bom? Então vamos lá, vamos ajudar, né? Porque não custa nada, vamos fazer o bem o próximo aí. Tchau, acho que eu já falei demais por hoje. Tchau! Tchau!